Na valente terra nordestina Era junho de 1922, no sertão de Alagoas, Sr. Pereira, cansado de andar pelo sertão nordestino com seu bando, Sr. Pereira, aconselhado pelo padre Cícero para largar o cangaço, ele reúne seus cabras e anuncia sua saída do bando, mas não pretende que esse se dissolva e gere o final da era cangaço. Vou largar o cangaço, mas não quero que o bando se acabe, por isso eu passo a chefia do bando para Virgulino, que é a pessoa certa para ser meu substituto. Embora aquela decisão tenha causado inveja entre os cangaceiros, eles resolvem acatar as ordens do chefe. Sr. Pereira já havia conversado com Virgulino antes de dar a notícia para todos. Eu sei que tem uma aqui mais experiente do que eu, e que já está aqui há mais tempo que eu no bando, mas se o chefe resolveu me escolher, é porque sabe o que está fazendo. Quem quiser me seguir, que venha. E quem não quiser, tem todo o direito de virar um desertor e ir embora. Tenho muitos planos para o futuro do cangaço no sertão. E tinha mesmo. O primeiro grande plano de Lampião na chefia do cangaço foi invadir a Água Branca e roubar as joias da baronesa que morava num grande casarão naquela cidade. Ele chamou um dos cabras e ordenou. Você vai entrar na cidade e olhar se tem muitos macacos protegendo ela. Vai até a delegacia, depois olha em todo canto da cidade. O cangaceiro vestiu roupas comuns e fez o que Lampião lhe pediu. Andou por toda a cidade, rua por rua e observou cada canto da cidade. Bom dia! Estou passando por essas bandas e estou sabendo que tem bando de cangaceiro na Redondeza. A cidade está bem guarnecida de policiamento. Rapaz, o que eu sabe, tem uns oito ou dez soldados aí na delegacia. Mas eu acho que está bem guarnecido, não. O senhor tem fogo para me acender meu cigarro? Quando retornou ao coito, onde estava reunido o bando, ele disse Lá só tem uns sete ou oito soldados. Vai ser fácil para nós. Vamos fingir que é um enterro e vamos entrar disfarçados com as armas na rede. E assim fizeram. Entraram em água branca levando uma rede aos ombros como se fosse um enterro da época para os sertanejos. Foram direto para a delegacia para render os soldados. Bom dia, seu soldado. O senhor pode dizer para onde é que fica o cemitério? De que foi que esse homem morreu? Deixa eu ver. O senhor pode dizer Depois que se livraram dos soldados Foram invadir o casarão da baronesa Eu não tenho nada pra vocês Seus ermes infames Saiam da minha casa Levaram todas as joias que pertenciam à baronesa Fizeram uma bagunça na cidade E depois foram comemorar a primeira vitória de Virgulino Que agora era o chefe do bando E adotava o nome de Lampião Fizeram uma bagunça na cidade